Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Há 800 anos atrás, o mundo de One Piece perdeu um fragmento da sua história, uma peça do quebra-cabeça que falta para entendermos o que aconteceu ao Reino Antigo E tudo o que envolve a criação do governo mundial, ou o que é o tesouro One Piece A verdade está na última ilha, mas as pistas estão aqui, no País de Oano Existem algumas formas de descobrirmos sobre o passado nebuloso e as dicas estão no ar A lenda à espreita do País de Oano chega para mudar a maré dessa guerra Quer saber quem pode ser esta silhueta misteriosa ao lado das bainhas vermelhas? Tô se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou antrifuzar aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse hein? Capítulo anterior, silhuetinha do Kaido, forma híbrida, todo mundo esperando, o que o Oda faz? Coloca outra silhueta É assim que funciona o mundo de One Piece Para cada resposta, 30 novas perguntas surgem, mas eu tenho uma ideia de quem pode ser essa silhueta Assiste até o fim, porque esse vídeo está bem revelador Ah, e queria convidar vocês para participar do One Piece Dei uma live que vai rolar aqui no canal, vai começar a partir das 8 horas Vamos ter aí mais de 10 dubladores presentes falando sobre o ar, colher a baixo, toda a sua jornada Então espero vocês aqui no canal a partir das 8 horas Então bora lá falar de One Piece 2004 O capítulo abre com Speed, ela está circulando pelo castelo de Onigashima Dando o Kibi Dangos aos Gifters, dizendo que os Dangos são um remédio especial de recuperação Feito por Queen Segundo ela, o bolinho além de curar as feridas, também aumenta a força É muito interessante a fala aqui do Briscola, o Smiley, que tem um gorila ali na sua mão Ele diz que não se sente melhor após consumir, mas opa, parece que está funcionando O Dangô é tão poderoso, que faz quem for controlado por ele realmente acreditar Que se curou ou ficou mais forte, quando isto na verdade não veio acontecer Realmente o nível de controle que o Otama tem sobre eles é simplesmente incrível Porque por mais que eles apanhem, se o Otama dizer que eles estão bem, podem continuar Eles sim continuarão a lutar até serem nocauteados E considerando os poderes de Sugar ou Moria como um exemplo Que também exercem controle sobre pessoas ou corpos O efeito dos bolinhos de Otama só vai cessar se a própria Otama for nocauteada Temos então um flashback onde vemos Otama, ela queria ajudar na luta de Onigashima Para de uma vez por todas, nem mesmo Orochi, nem Kaido conseguirem estender novamente Suas gavinhas em seu país Ela quer ver o país de Wano como Orosuke sendo um Shogun E não quer mais ficar com fome Eis então que nos é revelado qual foi o navio que ela utilizou para chegar na ilha Ela utilizou o próprio navio pessoal da Speed para chegar em Onigashima Levando Speed, Gazelaman e o Daifugo com ela Isto elimina algumas das diversas teorias Para quem achava que era o barco dos revolucionários que ela utilizou Do Barba Negra, da Marinha ou mesmo o navio da Big Mom Não, grande parte do Oda manter esse navio como um mistério na trama Foi justamente para não revelar que Otama atraria junto dela Astros principais E claro, para não sabermos que ela teria preparado esta quantidade massiva de dangos Nesta pequena travessia Mas de volta ao presente vemos Gazelaman e Daifugo correndo por todo o castelo de Onigashima E distribuindo os Kibidangos para os Gifters E os convertendo para o lado da Rainha Otama Astros principais e Gifters se tornando aliados Eu creio que todos já haviam sacado essa jogada desde que Otama mostrou seus poderes no Arco de Oano Não é novidade, mas a questão é o que o Oda vai fazer com eles como aliados? No capítulo anterior a Cip Zero estava falando sobre números em cada um dos exércitos E eles não contam com o efeito do Dango Que pode não apenas surpreender eles, mas também estragar o que quer que os agentes secretos tenham preparado Porque todos os Pleasures, os Waiters, eles estão sob o comando dos Gifters e dos Astros principais Então se você pode controlá-los, você pode efetivamente assumir o controle de toda a unidade Os 27 mil homens de Kaido Vale notar que o Oda deliberadamente fez com que o Batman não recebesse um Kibidangou Porque Oda sabia que a guerra terminaria em um piscar de olhos em um instante Com um aliado tão poderoso que até hoje tem um nível acima de um Yoko Mudamos então para o Domo interior Onde podemos ver a luta de Frank vs Sasaki Frank Shogun atira com sua arma em direção a Sasaki Mas o ataque não funciona Eu diria que Sasaki é bem mais tanque que Uchi e Peijuan A exemplo e não tem a ferocidade de ataque desses dois Já foi dito que Zoans carnívoras são as mais brutais para ataque Então como compensar isso? Dando a maior defesa para frutas como a de Sasaki Jack ou mesmo o Queen É notável aqui não só pelos tiros Mas após o Frank o agarrar e o arremessar Em uma simples fração de segundo Sasaki já estava de pé e avançando novamente Mas olha só galera O que o Frank fez aqui contendo todo o peso e a força de Sasaki É algo realmente notável Basicamente pensem que Frank está lutando contra o inimigo Com um nível de poder equivalente ao Huzu Que vai lutar agora contra o Jinbe Imaginem Frank com o Haki O monstro que ele pode virar Bom, Frank Shogun está prestes a atirar novamente com sua arma Mas a divisão blindada de Sasaki salta sobre ele E agarra os seus braços e as suas pernas robóticas Esses Gifters são muito fortes E juntos eles conseguem segurar Frank Shogun Enquanto Sasaki está investindo contra ele Mas eis que de repente Usopp, Nami, Tama e Komachiyo entram em cenas seguidas Por um exército de Gifters Que agora estão todos do seu lado O Frank usa essa chance para fugir Então Sasaki acaba acertando em cheio toda a sua divisão blindada Esse quadro é muito bom Pois dá para notar o tamanho do dinossauro Em comparação ao Frank Shogun que já é grande O Sasaki é gigante Uchi e Peijuan que estão seguindo Usopp e Nami Gritam que esses Gifters os traíram Sasaki acaba ficando confuso Sobre porque eles estão traindo todos E Uchi pula em direção a Komachiyo Para um ataque mais Nami Mas Nami utiliza seu Thunder Lance Tempo Para parar Uchi O ataque atinge Uchi diretamente em cheio E ela cai no chão Mas Nami nos diz que ainda não é suficiente para detê-la Ela precisa de um trovão mais forte Isto confirma uma de três coisas possíveis Primeiro delas Zeus volta para Nami nesse confronto Já que é meio estabelecido até pela frase da Nami Que ela precisa de um trovão mais forte Zeus amplificou demais os poderes da Nami Segundo Nami pode ter uma carta na manga do seu timeskip não utilizado Ou terceiro Onigashima passou tão perto da lua que o Enel desceu de lá Já o Sopi utiliza o seu Hisatsu Kibidango Star Para atirar Dango na boca dos Gifters Transformando também a divisão blindada de Sasaki em seus aliados Acho que todo mundo via isso acontecendo com o Sopi e os Kibidangos E não temos nada de novo surpreendente Eu queria que o Sopi na verdade utilizasse mais do seu Haki Agora em Uano Provavelmente ele vai continuar aqui ao lado do Nami Dando suporte e lutando junto com ela Até ela conseguir o seu trovão mais poderoso Sasaki fica confuso porque suas tropas se voltaram contra ele E nesse momento de vacila Essa fração de segundo Frank aproveita a chance para atacar novamente Com seu novo ataque Chamado Frank Sword Victory V Flash Uma espada que emite uma luz Um verdadeiro sabre de luz Eu não sou de duvidar que o Frank criou algo Utilizando os lasers de Vegapunk E o dano é simplesmente brutal Quando atinge Sasaki em cheio Eu sempre soube que a defesa do Frank era excelente Ele utilizava ali o seu raio laser Para ataques ofensivos Mas não tínhamos visto muito Agora com este novo ataque Ele acaba de provar que é um lutador incrível E é capaz de lutar contra figurões Bom mudamos para onde Black Maria e Sanji estão Sanji derrotou todos os subordinados Que eram homens de Maria Mas ele não tocou nas mulheres Então Black Maria conseguiu capturá-lo Nas suas teias de aranha Black Maria diz a Sanji para gritar por Robin E a sua voz será enviada para todo o castelo E com isso vai atrair Robin até Maria Ela diz que Kaido ordenou que ela levasse Nico Robin viva A Sanji diz apenas para não se atrever a subestimar Nossa querida Nico Robin Vamos lá Aqui meio que acaba até configurando O que eu havia dito nos vídeos anteriores De termos talvez ocorrendo Black Maria vs Nico Robin Mas pela temática Porque o Robin tem poderes nomeados Com teias e aranhas Agora me surpreende O fato de Kaido já ter transmitido A ordem de captura de Robin viva Pois a sua conversa com Big Mom Ocorreu aqui em uma transição muito curta Entre a derrota das bainhas E a chegada dos supernovas Kaido vai capturar Robin? Será? Eu acho que não seria uma repetição de algo que já vimos Eu realmente acho que o Oda vai explorar a tribo dos três olhos Porque nessa mesma conversa que citaram Nico Robin Também citaram a Pudim Fora que temos também a grande bandeira vermelha Que é o diário de Oda Onde pode ter sim algo sobre como decifrar os glifes Já o Sanji Vamos lá Eu recebo muitas mensagens Comparando os feitos do que o Zoro acabou de fazer E como o Sanji está agora E pra ser sincero Essa comparação eu acho uma grande bobagem Alguns podem não perceber Que a postura do Sanji De não bater em uma mulher Não é apenas uma política pessoal dele Nem mesmo um princípio do Sanji Canonicamente Ele fisicamente não consegue fazer mal a uma mulher Não é só porque ele não quer É realmente porque é impossível pro Sanji No SBS do volume 50 Oda nos conta isso que eu acabei de citar Oda também disse nessa mesma resposta Que Sanji não bate em mulheres Porque era algo que ele queria que impactasse nos homens Quando eles vissem como o Sanji se porta Pra que todos pudessem interpretar a sua maneira Então o próprio Oda nem mesmo considera isto uma coisa ruim pro Sanji Inclusive ele elogia o Sanji e o Zef Por esse código de conduta E ainda afirma que o Zef é um homem acima dos homens Então o Sanji bater em mulheres agora Nesse ponto Só porque o Zoro cortou o Kaido ou um chifre Não vai tornar Sanji melhor Seu caráter e sua força Não vai melhorar Só porque ele vai bater ou lutar contra mulheres Bom, de volta ao palco central Bao Huang anuncia que um de seus espiões Encontrou as bainhas vermelhas E eles estão inconscientes Dentro de uma sala da fortaleza do castelo de Onigashima King ainda está ocupado Então ele ordena que alguém vá lá Pra matar os samurais imediatamente Me pergunto se é o Marco que ainda está aqui lutando contra o King Espero que mostre mais dele Black Maria responde que ela mesma vai lá conferir Porque essa sala é conectada diretamente ao seu andar E Bao Huang avisa pra ter cuidado Porque na sala existem 10 pessoas Nesta sala vemos a silhueta de uma pessoa misteriosa Cuidando do ferimento de Kinemon Oda flertou com a transformação de Yamata Alguns capítulos atrás Nos mostrou a silhueta de Kaido Híbrido E agora coloca mais uma silhueta desse jeito O coração do fã não aguenta Vamos lá Primeiro de tudo é que eu queria destacar O local aonde eles estão É uma sala de tesouros que fica próximo de Black Maria Mais especificamente o andar abaixo dela No segundo piso Como diabos uma pessoa misteriosa Se esgueirou até uma sala de tesouros Estar lá dentro me parece estranho Porque uma sala de tesouros Não me parece um lugar pra alguém ficar repousando Nem mesmo uma prisão pra conter alguém Pode ser que esta silhueta que vimos É a mesma sombra que estava seguindo Jimben e Robin Quando eles chegaram a Onigashima Esta pessoa já podia estar na ilha também Ou veio junto com eles As maiores apostas Claro São pra Ryori Porque ela tem uma conexão emocional E direta Com as bainhas E por isso Aparenta estar chorando Só que a silhueta Parece até mesmo um homem Se você olhar por alguns segundos a mais Oda fez isso propositalmente Não dá pra confiar Em silhuetas que foi do desenho Vale notar que Ryori não queria ver as bainhas E disse que só os veria após tudo aquilo acabar Porque ela não queria atrapalhar as preparações Temos esse contraponto de Serena Mas ela também disse ao Zoro Que queria matar Orochi sozinha Então talvez Ela planejava secretamente Vir para esta guerra desde o início Temos esse monte das princesas Se revelando como guerreiras Bom Ela disse que esperaria Até que tudo realmente acabasse Mas talvez não resistiu Ao impulso de não fazer nada E pelo menos Veio tentar fazer algo Por conta própria Escondida Claro Para não causar emoções desnecessárias Em todos os seus aliados A silhueta pode ser Ryori Em trajes de samurais É por isso que o Oda Não a mostra imediatamente E se for Ryori Isto também pode explicar Por que o Ato 3 ainda não acabou É porque ela está longe Do seu Chame Sen O seu violãozinho Que ela toca no final do Ato Agora a silhueta também pode ser Lady Toki O que seria um tanto quanto estranho Acho que estranho pra caramba Pra ser sincero Porque ela pareceria uma sala de tesouros No segundo andar de Origashime Especificamente Onde as bainhas estão É estranho Eu aposto que Toki está viva Ela vai voltar a história sim Por causa da razão original Pela qual Ela estava viajando No tempo Que está Diretamente relacionada A Joy Boy Luffy E claro Porque é tão importante Que o ano Esteja aberto Toki nasceu Há cerca de 830 anos Ela sabe o que aconteceu Pelo menos um fragmento Do que foi apagado Do século perdido Se Toki estiver viva Ela pode fazer parte Da revelação Sobre o século perdido E também Olha só Ficar com o Omo No final de tudo Pra governar o ano Isto deixa Yamato livre Pra se juntar A tripulação Dos Chapéus de Palha E quem sabe Até mesmo Momonosuke Se é assim Ele o quiser fazer Mas Como eu disse Silhuetas De Oda Geralmente são Grandes pegadinhas De Kawamatsu Lá na prisão De Udon A gente vem Do Scoper Gaban Lá preso E tirando Toki E Ryori Esta décima pessoa Pode ser além Da espreita Ou quem sabe Tem Goyama Ritetsu Pode ser o Karibou Mas porque que o diabos O Karibou Ia chorar pelas bainhas Pode ser a Bonnie Porque chorar É a única coisa Que ela faz Pode ser Kanjuro Que busca a redenção Mas eu acho Que eu não quero Que seja o Kanjuro Porque ele machucou Muitas pessoas Principalmente os Minks Ladesou Claro pode ser Onimaru também Nossa raposa Lá de Ringo Eu acho que a conexão Desta sombra É o mais importante Para tentarmos Descobrir Quem é De fato Estarem na sala De tesouros Também pode acabar Nos mostrando Algumas coisas Interessantíssimas Como quem sabe Algum poleglife Ou mesmo Um segredo Do próprio Kaido Esse capítulo Serviu para deixar Todo mundo mais Raipado e ansioso Por isso pergunto Para vocês Quem é A misteriosa silhueta Ryori Toki Além da espreita Ou mesmo Enel Gostaram né Onigashima passou Perto da lua E o Enel Pulou da lua Para Onigashima Para ajudar eles E está chorando Pelas bainhas Pode ser qualquer um Pode até mesmo Ser um personagem novo Dá para ver Ali na realmente Na silhueta Que Oda fez Para confundir Você bate o olho E fala É Ryori Aí você olha Por dois segundos Poxa Mas parece Aqui Que tem umas Feições masculinas Teremos um personagem Completamente novo Inserido Ou vamos para o caminho Mais óbvio De ser Ryori Ela editou Será que ela vai aparecer Dessa forma O que você acha Deixe aqui embaixo Quero saber sua opinião Meus amigos Muito obrigado Por terem assistido Se você chegou até aqui Um salve especial Espero vocês Na live Às 8 horas Do One Piece Day E até a próxima Valeu e fui